Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor O qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu em Hades Ressurgiu dos mortos Ao terceiro dia Subiu ao céu e está sentado A mão direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Universal Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição do corpo Na vida eterna Amém 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 O que é isso?